MST vai pra Cuba com o PT Terrorista! MST vai pra Cuba com o PT M.S.P. vai pra Cuba com o PT FBE do M.S.P. FASCISTA! COMUNISTA! Vai pra Cuba competir É traidor стоит É traidor na Fácia É traidor da Fácia MST vai pra Cuba competir MST vai pra Cuba competir MST vai pra Cuba competir MST vai pra Cuba com o Betê MST vai pra Cuba com o Betê MST vai pra Cuba com o Betê Cadê o exército, rapaz? Cadê o exército, rapaz? Cadê o exército agora, rapaz? Cadê o exército, cara? Polícia, chamou aqui, rapaz, cadê a polícia? Chama a polícia federal, pessoal! Traidor do Brasil, várias crianças passando fome, muita gente passando por causa desses pandílios. Vai embora, terrorista! Se manda, cabelo branco, rapaz! Hoje é um dos que liga! Tem mim, que seu... Mas o dos que liga! A tiro是 mais forte, cara! O Brasil é mais forte, cara! O Brasil é mais forte, cara! Um brasileiro, um brasileiro cuidar! course! Olé, 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 se algo na rua pra derrubar os PT. Olé, 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 vai eando, a relacaneira do PT tá acabando. Sua conduta é imoral, vem os princípios da soberba nacional. Olé, 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 vai danizar. Ah, na cabeça! Vamos lá pra derrubar o PT Venho, pô! Vamos lá pra derrubar o PT Vamos lá pra derrubar o PT Pelo princípio da Seu Afinacional Olê, olê! Eu disse que ia levar pra rua E nunca me refuse Toca do peito! Toca do peito! Desiste cara! Desiste! Toca do peito agora! Mais não! Olha o carro, galera! Olha o carro, galera! Olha o carro, galera! É em massa em terra! É em massa em terra galera! Olha o carro, galera! Oi! Bandido! Bandido se derrubou! Messa em terra legal! Eu também vou prestar uma queixa Eu também vou prestar uma queixa Contra esse partido de merda Ladra, dono e vende Cafada Dono e vende de merda Sai do meio, sai do meio, galera Sai do meio Sai do meio, sai do meio Bolsonaro 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 M-I-A-S-I-P 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 Alô j Stampul Alô j Hilberg Uuuuh